Estação, Estação, Entrevista, Entrevista Olha, o PDT de Balneário Camboriú realizou uma reunião festiva, porque teve um almoço, mas também para tratar das questões relativas ao futuro do partido em Balneário Camboriú. E entre outros assuntos foi empossada uma nova executiva provisória do PDT de Balneário Camboriú. Luiz Marcelo Camargo é o presidente dessa executiva provisória, que tem missão principal aí, já realizar a convenção municipal do partido aqui na cidade. Eu sempre digo assim, o PDT já foi o maior partido político de Balneário Camboriú, hoje ainda é considerado um dos maiores em termos de filiações. Agora, Camargo, como é que foi o encontro antes? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina, aos telespectadores da TV Mocinha. Foi uma atividade bem interessante para retomar o tamanho, um pouco disso que você acabou de narrar, retomar os bons tempos do PDT. O PDT, até acho que vale a pena salientar aqui e parabenizar o trabalho do ex-presidente, o Dr. Marcos, que começa a ocupar novas funções aí no partido em nível, em outras esferas. E nós vamos dar continuidade a esse trabalho aqui, já pensando nas eleições de 2016. É uma rapaziada nova, uma moçada nova que está vindo para o PDT, né? Já se filiou, alguns outros estão vindo para o PDT também, né? Nós fizemos cerca de 200 filiações ontem e a nossa intenção é fazer esse misto do pessoal, como eu costumo dizer, jovem há mais tempo, com esse sangue novo, né? A política no país tem exigido isso, uma nova forma de fazer política, com novas caras, com a metodologia que se identifique com o povo, né? E essa é a intenção do PDT nesse momento, conseguir construir e apresentar para a sociedade de Balneário Camboriú novos quadros com uma nova mentalidade da política brasileira e também de Balneário Camboriú. O Ministro do Trabalho esteve presente? Esteve presente o Ministro do Trabalho, várias figuras, vários vereadores, né? E várias figuras de outros partidos também que prestigiaram o nosso evento. Foi um evento maravilhoso. Perfeito. E a partir de agora, então, a missão principal, Camargo, é preparar o partido para a convenção que vai acontecer em... Dia 8 de junho. E preparar o partido, acima de tudo, para o processo eleitoral, né? Nós estamos aí fazendo várias filiações na cidade aí, tentando construir a nossa nominata até dia 30 de setembro. E fica até aqui o convite às pessoas que queiram ser candidato a vereador e que não acharam o partido ou que se identifique com a nossa ideologia. O PDT está de portas abertas, tentando construir. É um partido, como eu disse, novo, com pessoas jovens e com pessoas experientes, tentando reconstruir aquela história, retomar aquela história que tínhamos atrás, né? Há algum tempo. E para apresentar para a sociedade um projeto realmente diferente, um projeto que é um partido que não tem dono, o PDT, diferente do que muita gente diz aí, é um partido que não tem dono e que eu sou apenas o porta-voz dessa comissão provisória. Mas não tem um presidente, um líder, um chefe, né? Estamos construindo aqui uma nova cara para esse PDT, que é a forma que a sociedade espera hoje, né? Não um líder chefão, mas um líder que consiga partilhar aí o poder e as pessoas se sentam participando do projeto, né? Agora, partindo desse princípio, o PDT, então, tem candidato, ou vai, pelo menos, construir o seu candidato a disputar o pleito municipal e os candidatos na majoritária e na proporcional, com certeza? É, todo, como eu brinco, eu brinco que time que não joga não faz torcida, né? Então, a nossa intenção é construir um projeto nosso, é claro. Mas a gente está à disposição e vai fazer várias conversas. Já fomos convidados por outros partidos para fazer conversas aí, até esse processo de 2016, e a gente vai avaliar e debater com os companheiros do partido e também com a sociedade o que é melhor. Se nós tivermos um nome que represente aí, que a população se identifique, com certeza teremos o projeto nosso. Senão, a gente vai discutir o que for melhor para a cidade, né? Perfeito. Há cerca de um ano e meio das eleições municipais em 2016, a gente vê que está ainda o ambiente meio tumultuado, cada qual procurando, né? Os partidos procurando os seus rumos, definindo as suas ações, né? No final de semana também tivemos um encontro aí do democrata, Zembao, Né, e Camboriú. Quer dizer, a coisa está muito cedo ainda para se definir nomes, né? É, a gente costuma dizer que agora é o processo de construção interna dos partidos, né? Todo mundo fortalecendo seus partidos para que... E até agora, como pode e deve passar aí a questão da não aliança mais, né? No caso, a proporcional tem que ser pura. Então, nos obriga a ter um número cheio de candidatos vereadores, principalmente mulheres. Eu até aqui quero fazer o registro. A atividade de ontem foi para dar a ação da mulher trabalhista. O maior número de pessoas que havia lá ontem era de mulheres, com certeza. Parabenizar aí a presidente Kathleen e toda a sua equipe aí, né? E a intenção é também trazer mulheres para o processo, né? Porque a gente acaba que os partidos são, querendo ou não, a questão cultural, é muito machista ainda, mas acaba que se você não tiver 30% de mulher, a cada uma mulher que você não tiver na chapa, você perde três candidatos, né? Então, é fundamental que as mulheres participem do processo. As mulheres, os jovens, né? Eu acho que é o momento que as chamadas minorias estão começando a ocupar os espaços e o PDT que é abrigar essas minorias. Perfeito. Então, a convenção já tem local agendado, dia 8 de junho? Ainda não tem local agendado, mas nós esperamos poder vir aqui e contar com vocês e poder divulgar aqui também a nossa convenção, né? E os trabalhos que a gente está fazendo, né? E o Luiz Marcelo Camargo, como é que está? Está bem. Estamos retomando, voltando para casa, né? Depois de um período aí, passando fora aí, trabalhando em Flanópolis e em Brasília, retomando os trabalhos aqui em casa. É sempre bom voltar para casa, né? Então, ainda mais em Balneário e Camboriú, né? Onde a gente fala pelo país que é de Balneário e Camboriú, todo mundo fica em vez de falar Olha, estão sempre convidados, convocados para vir para cá, né? Perfeito. Os caras ficam perguntando, o que você está fazendo aqui? É verdade. É a pergunta que eu mais ouço. O que você está fazendo aqui? É uma cidade maravilhosa. É um prazer em te ver aqui. Igualmente, viu? E eu tenho certeza que competência você tem para conduzir esse processo eleitoral da convenção, primeiramente em Balneário e Camboriú, do PDT, e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado. Queria aproveitar para agradecer o espaço da Rádio Menina, a TV Mocinha, que sempre são parceiros nossos e permite que a gente possa divulgar o nosso trabalho aqui. Obrigado, Jair. Grande abraço. E parabéns aí. Obrigado. Um grande abraço. Estação, Estação, Entrevista, Entrevista.